Meu Deus! Tem que jogar mesmo a água. Não me deixe fazer não, por favor. Mergulha louco! Aleluia! Passais a Deus! Ai! 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 Para, meu Deus! Entra nesse que é barco! Dá lugar! Tá bom pra dar lugar aqui. Fiquem aqui os irmãos que vão se batizar pra todo mundo entrar. Oh meu Deus, por favor. Não, é pra todo mundo entrar lá. Oh meu Deus, essa água tá espirrando. Fica no canto! Fica no canto! Fica no canto pra quem vai se batizar. Nossa, aquela pingada que dá violenta. Cuidado pra não desmanchar a fila pra quem vai se batizar. Olha só, aquela pingada... Onde você estava quem vai se batizar? Deixa só o espaço pra todo mundo entrar aqui. Olha só. Cada um na sua posição na fila. Por favor, doa que a câmera tem. Espera aí, deixa a gente chorar aqui também. Que rapaz! Tô pra baixar aqui um papo. Filma lá, hein. Tem que agir de sinal. Filma lá, filma lá. Filma lá! Filma lá! Olha, olha o meu batinco! Ai, ai... As coletrizes, toma a fita! O meu ventre, cara! Não, as coletrizes, é mais quente, cara! Ah, está indo brincadeira! Aqui, amadonis! E, olha, espalha aqui, olha! Já vai bater forte! Vai ser aí! São fica que não fique a boca! Olha, ele vai... ...baixar o outro! ... Deus! Glória a Deus! Aleluia, Santo! A igreja é ligada, irmão, damos glória a Deus! Glória a Deus! Vamos louvar a Deus! Antes disso, pode louvar, pode começar a louvar, amém? Pode louvar antes disso! Nasci de novo, anda já com Deus, Pertencei ao povo que vai para o céu, Tem a lei escrita no teu coração, Em dia a vida, plena salvação, Se o caminho é estreito, a porta é também, Tudo está feito, não demores bem, No portal da vida, em sua chama...